Se a maioria das pessoas torce para as férias chegarem, para os garotos da categoria sub-20 do São João a situação é bem diferente. Aqui ninguém quer ir para casa mais cedo não, por isso para conseguir garantir a classificação para as quartas de final do campeonato estadual e seguir na competição, o técnico Eduardo Mendes tem exigido bastante da equipe. As férias é um momento bom para recarregar a energia, mas ainda não é o momento dessa equipe entrar de férias. O ano que a gente teve, um ano com algumas evoluções, a gente está retornando dos jogos abertos, que apesar das dificuldades fizemos uma boa campanha, então acredito que a equipe ainda não está preparada para entrar de férias. Antes do treino começar, muita conversa. O assunto foi sobre os erros e os acertos do último jogo fora de casa. O jogador Vitor Henrique diz que o time está preparado, mas não esconde a ansiedade. A gente quer continuar no campeonato, até porque a gente vem fazendo um bom campeonato, que a gente espera de quarta-feira fazer um grande jogo. Para Felipe Chaday, a sede de vitória é ainda maior, já que este é o último ano do atleta na equipe. Se depender dele, o time de Osasco vai ter bastante trabalho. Vai ser muito difícil, os dois times buscando a classificação, vai ser um jogo bastante truncado, bastante marcação, vai ser bom. Vocês vão dar trabalho. Vamos, vamos. Não vai ser fácil ganhar da gente aqui não.